Eu não estou conseguindo dormir. Eu estou quase uma semana sem dormir, desde que prenderam os tais terroristas que criam galinhas bombas. Agora eu entendo porque o MPL, o Movimento Brasil Livre, cancelou a manifestação do dia 31. Porque estão faltando coxinhas no mercado, porque os petralhas e os terroristas sequestraram as galinhas e estão doutrinando as galinhas. É por isso que eu estou lançando a campanha Galinhas Sem Partido. A doutrinação das galinhas chegou a tal ponto que a minha vizinha, aquela tal do sítio dos pedalinhos, encheu o apartamento dela de galinhas e agora ela passa o dia cantando a Internacional Comunista e lendo o livro de Mao Tse Tung, o livro vermelho de Mao Tse Tung para as galinhas que são obrigadas a cacarejar. As penosas unidas jamais serão vencidas. As penosas unidas jamais serão vencidas. As penosas unidas jamais serão vencidas. E como se não bastasse a insônia, eu dei para ter crises de gases, puns terríveis, por causa do consumo dos ovos. Eu não como mais ovos, não como mais ovos. Os petralhas e os terroristas estão colocando pólvora na ração das galinhas para sabotar as Olimpíadas com ovos bombas. Eu, pessoalmente, acho que a segurança das Olimpíadas deve prender imediatamente qualquer sujeito, qualquer indivíduo que for visto portando uma galinha numa das competições. Eu fui, pessoalmente, no Palácio do Urubu e avisei ao porteiro que estão colocando pólvora nos ovos. Aí sabe o que aconteceu? O mordomo do Drácula passou a consumir apenas ovos de urubu. O que causa um mau cheiro na sua flatulência, semelhante à presença de mil demônios. Quando ele solta um pum, você diz, meu Deus, o capeta chegou. E agora que ficou claro que a segurança só prende criadores de galinhas e jogadores de paintball, eu tenho pavor de que os verdadeiros terroristas venham com tudo para cima do Brasil. Eu tenho certeza que já começaram a vir. A delegação cubana pode ser um cavalo de Troia infiltrado que vai se juntar com os venezuelanos. Os venezuelanos já entraram pelo norte do país com a desculpa de fazer compras nos nossos supermercados. Mentira, é o exército bolivariano que vai juntar com os cubanos para vir salvar a tal da Dilma. A invasão já começou. Salve-nos, Super Bolsonaro!